Eu vou fazer Todo mundo quer ver Como se dançar Um zoeiro Bote a mão na cabeça Olha como se faz Mexe, mexe, mexe Mexe bem mais A mãozinha na cabeça Olha como se faz E desce, desce, desce Desce bem mais Também vou fazer Um, dois, três Um zoeiro Quatro, cinco, seis Que é pra você me olhar Vai me olhar E aprender Swinga, pica-pau Swinga, menina Vai, menina Todo mundo quer ver Ver o quê? Como se dançar Um zoeiro Swingando pra frente Swingando pra trás 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 Bote a mão na cabeça Olha como se faz E mexe Mexe, mexe, mexe Mexe bem mais A mãozinha na cabeça Olha como se faz E desce Desce, desce, desce Desce bem mais Simbora, meu! Tô rindo, hein? Atenção, galera Pra dançar Um zoeiro e a passo É fácil de uais Legenda por Sônia Ruberti